Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saitama vs Garou. Você sangra? Vai sangrar. One Punch Man, capítulo 166. Lá do Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de Z para vocês verem as minhas reações e bora acompanhar como é que vai ser esse embate aí. Eu tô ligado que já tem um outro capítulo, eu tinha até falado mais cedo, que era um vídeo que ele até lançou recentemente. Então eu meio que já tomei um spoiler por causa do título, que parece que é o Saitama sangra, mas não é nesse capítulo aqui ainda, eu vou ver com vocês, tá? Só pra ver como é que foi esse episódio aqui, melhor, esse capítulo, tá? Então eu vou ver pra acompanhar com vocês naquele mesmo esquema pra saber no que vai dar essa luta aí. Mano, o bagulho deve estar insano, então só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Outra coisa insana, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é o seu like. Você vai deixar aí agora pra poder me ajudar, então por favor deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Quando você faz isso, você faz o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos, e aí ele vai te recomendar os vídeos novos que eu tenho. Então por favor, deixa seu like e também recomenda pros amigão aí, beleza? Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui? Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, véi! Sem relação ao cinema, o próprio que interessa é direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! O capítulo 166 de One Punch Man chegou, e eu já adianto pra vocês que chocou. Sua primeira página mostrava Garou reluzente, os cosmos dentro do seu corpo. Na página, escrito, o batimento cardíaco dos poderosos reverbera. Garou, que planejava realizar seu plano de se tornar o mal absoluto, avançava até Silverfang. Seu mestre dizia que ele sentia algo diferente. Havia algo dentro de Garou, uma coisa maligna que não era mais seu aluno. Como ele havia pensado, Garou estava sendo controlado. Ele dizia pra devolver o seu aluno. E o arauto de God dizia, eu já te disse, isso aqui é minha vontade. E nessa hora, o herói número um chegava. Plast abria um portal e aparecia. Ele dizia, é como Silverfang disse. E Garou perguntava, quem diabos é você? Plast se apresentava e dizia, eu posso te dar mais detalhes depois. Mas já te alerto que você está sendo controlado por God. Garou perguntava, God? E Plast continuava, você não percebe pela natureza do poder divino que lhe foi dado? Seus ataques podem colapsar o planeta e colocar a própria existência de todas as coisas vivas da Terra. Essas ações realmente são seus objetivos? Garou observava em silêncio até que ele dizia, olha só esse tagarela. Apareceu do nada e está aí falando. Mesmo se isso for verdade. O que você acha que eu deveria fazer? E Blast te respondia, se você aceitar, por enquanto você deve me deixar te levar pra outra dimensão. Olha pra isso que você já fez aqui. Caraca, mano. Caraca, mano. Ele ainda continua tendo uma mutação diabólica. Como seria se ele tivesse permitido ser controlado totalmente? Enfim, eu espero que ele ouça a razão e aceite vir comigo. Mas caso te recuse, acontecerá uma batalha pela supremacia. Dois seres que manipulam a realidade dos cosmos. Iremos decidir quem que está certo e quem que está errado. Nessa hora, Garou começava a gargalhar e dizia, o poder divino não é nada mal. Só de eu estar perto de humanos inferiores, isso significa morte? Eu finalmente estou conseguindo ser o símbolo do medo. Blast ouvia em silêncio e Silver Fang pedia pra ele não ser tolo. E Garou continuava, eu estou bem ansioso pra ver como a raça humana vai se desenvolver sob o medo constante. Afinal, eu, o mal absoluto, vai pairar sobre eles. Eu sou esse futuro miserável que os aguarda. Um desastre de nível deus. Flash interrompia e dizia que não iria permitir que isso acontecesse. Ele pedia pra Silver Fang se abaixar. Caso ele chegasse muito perto do combate que iria acontecer, ele iria morrer. Porém, o mestre se recusava. Ele dizia que se esse era o caso, Garou ia ter que matá-lo primeiro. E Garou pensava, ou melhor, era como se alguém pensasse junto dele. O mal absoluto não precisa que ninguém o entenda. Os outros serão miseráveis apenas por estarem perto dele. Então, acabe com o velho aqui mesmo. Eu nunca mais vou ver o Tário novamente. Certo? É assim que precisa ser. Isso é por ele também. Nesta hora, a cena mudava. Mostrava um dos monstros inofensivos da associação. Encontrava Tário desmaiado no chão. Porém, a cena rapidamente voltava pra onde Garou estava. E alguém pedia pra Silver Fang se mover. Entre o mestre e Blast, algo passava numa velocidade colossal. Era a Genus que acertava o arauto de God em cheio. Ele, quem estava praticamente destruído, ele forçava ao máximo contra aquela calamidade. E ele alertava Blast. Você não é o único herói resistente à radiação aqui. Mas dessa hora, Garou o erguia como se não fosse nada. Ele dizia, um ciborgue demônio? Que heróico! Mas espera aí. Aquele careca tinha um nível tão alto, a ponto de ter um herói de classe S como o aprendiz? Isso faz sentido agora. Nessa hora, galera, Blast batia os punhos. O símbolo do infinito se formava e ele atacava. Aquele era um canhão de dimensão. Garou via aquilo e dizia, isso é uma transferência de campo de força? Que ataque bosta! Ele saltava, mas em cima dele, um portal aparecia. E Garou surgia de costas para o punho de Blast. Ele era acertado em cheio na nuca e voava para longe. Caraca, maneiro, mano. Em seguida, um portal à sua frente se abria. Ele ia para outro lugar. E o punho de Blast novamente chegava. De um lado para o outro, Garou era golpeado. De repente, ele era mandado para outra dimensão. Mas nessa hora, Blast tomava um susto. Ele sentia algo. Aquele portal se abria e Garou saía de lá. O arauto de bote alertava. Eu vejo como sua habilidade funciona. E a lá, ele copiou. Os equipos de Blast eram mimetizados. Mas o Chigarou tinha um adicional. Ele os combava com a sua fissão nuclear. Porém, o herói número um abria um portal para cada soco. Atrás deles, nos era mostrado para onde aqueles golpes iam. No céu, eles colapsavam como bombas nucleares De repente, os socos começavam a se concentrar num único ponto Vindo daquele portal E de repente explodia Blast compreendia que seus portais estavam estourando devido a sobrecarga de energia Que Garou imprimia com seus golpes Se aqueles ataques continuassem por mais tempo A Terra se tornaria um planeta morto Mas seu objetivo de início Era levar todos os heróis próximos pra longe de lá o quanto antes Só que o grande problema é que ele precisava fazer isso Ao mesmo tempo que ele lidava com o Arauto de God Que já se posicionava e dizia Eu vejo agora Você não é o Rank S número 1 à toa Mas saiba que pra mim, no meu estado atual Você não vale sequer minha atenção Planejando algo, ele erguia Genos e pensava Eu acabo de perceber que aquele careca não estava dando tudo de si Agora, se eu copiar e refinar todo o seu poder Eu vou vencer isso daqui Então, pra fazê-lo usar toda a sua força Eu vou ter que fazer isso Ele se preparava e atacava Genos era perfurado Mano! No céu, gotas começavam a cair E Saitama aparecia bem na hora Eu não acredito que ele matou o Genos Na frente daquela calamidade Que procurava provocá-lo Pra fazer Saitama usar todo o seu poder O careca olhava a sério Enquanto aquele líquido caía sobre seu rosto E Garou provocava Você não está um pouquinho atrasado? E nessa hora, galera Blast se lembrava de Saitama Ele pedia pra ele sair de lá imediatamente Ele não poderia ficar lá perto Afinal, Garou exalava radiação Blast achava que só ele poderia ficar ali Mas Garou nem ligava e continuava provocando Ele dizia Aqui vai Algo voava pra Saitama e ele pegava Era o núcleo de Genos Ele olhava pro chão Ouvia seu amigo destruído e começava a pensar Caraca, ele não... Ele se lembrava de seus momentos juntos Mais especificamente do dia que Garou dizia pra ele Que Saitama sempre conseguia chegar na hora Mas naquele dia, infelizmente Foi diferente E Saitama pensava Na verdade, eu sempre chego muito tarde Será que eu realmente tenho a intuição de um herói? Ele via seus amigos e heróis quase mortos no chão e pensava Não parece que eu tenho essa intuição Ele fechava o punho Dali, a fumaça começava a sair E Saitama encarava a sério A brincadeira tinha acabado Ele exclamava Movimento assassino Série, séria E o soco sério de Saitama chegava Garou olhava aquilo vindo E num instante ele ativava o modo Saitama E soco sério versus soco sério se colidia Flash tomava um susto e pensava Que energia colostal Isso é mal A terra vai ser despedaçada E o capítulo se encerrava aqui, galera Capítulo maravilhoso Choveu gente pedindo pra eu correr e fazer essa tradução do mangá E trazer a narração o quanto antes Então tá aqui, galera Deixem um like pra ajudar o canal Se inscrevam aí Seguem a gente lá no Instagram O nosso Discord tá aqui na descrição E é isso aí, galera Eu já vou indo nessa Um abraço, meus amigos Fiquem com Deus E tamo junto Bom, tá aí, gente Esse daí foi Sociedade Detrazina Esse capítulo maravilhoso de One Punch Man Cara, eu fiquei arrepiado aqui Vou te falar a real, mano Esse capítulo tá insano E eu quero ver o próximo, mano Porque, mano Pelo que eu entendi O Garou, ele consegue agora copiar os golpes dos heróis No caso, ele copiou lá O do Blast E agora também do Saitama Um modo sério Cara Cara, se eles socarem ali Eu acho que ele destruiu a terra, bicho Bicho, na moral A terra não tem, sei lá, mano Não tem estrutura pra isso Não tem estrutura pra aguentar esses golpes, tá ligado? É verdade O Garou, naquela forma Monstrenga dele lá Quase ultrapassa o planeta Terra Com o Saitama junto, tá ligado? E quase causa a devastação global Imagina essa situação agora Caraca Bom, gente Eu vou ver o próximo episódio já O próximo capítulo, melhor dizendo Mas não vai ser pra hoje, tá bom? Já vou postar amanhã de manhã cedo, tá? Então eu vou assistir aqui E já vou ver logo com vocês Até pra poder não ficar tomando risco de spoiler, melhor dizendo Ter risco de spoiler aqui Que eu quero saber como é que vai ser Esse desfeito acompanhando com vocês, tá bom? Então o link desse vídeo do Sociedade Dizer Vai estar na descrição Caraca O link do vídeo do Sociedade Dizer vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu